Estefão bebe lá o café. Mãe. Tu estás... Tu estás perigoso. Ah, tem que deixar o brinco agora. Não diz, fecha, fecha, fecha. Não lhe desce. Não desce. Bebe lá, bebe lá. Não, para ti não, menino. Estás um pouco pecado. Então, Mike. Ai, 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 ai. Que é que mete lá a mão em cima do ombro dele? Olha, queres ver ficar mal. Mete a mão em cima do ombro dele. Não assim, não. Queres ver? Ai. Ai, ai, ai. Pera, pera, pera. Tira. Ai, 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 ai. Olha ele fazer cara de moca. Tira. Ai. Não. Ai, 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 ai. Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Beijinho, viste? Vizinho. Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Um beijinho. Hã. Eu ta com a linh. Vizinho. Eu vou tirar uma fotografia. Obrigado.